Peças de alfaiataria com jeitão unissex estão na moda. Hoje eu vou te ensinar como usar calças, camisas e blazers como pede a estação. A camisa do momento deve ser fechada até o último botão, ter lacinho fino na gola e ser feita de tecido brilhante em tom precioso. Aproveite o top listrado básico que você tem no armário para deixar mais descontraído o terno composto por bermuda ciclista e casaca masculina. A melhor maneira de usar os mocassins robustos de sola grossa de borracha é combinando-os com pantalonas de linho curtas que deixam os tornozelos em evidência. Espero que eu tenha te ajudado a entender como incorporar peças masculinas no seu dia a dia, de um jeito elegante e, por que não, feminino também. Até o próximo Dicas Bárbaras. Não deixe de conferir os créditos das peças e de baixar o aplicativo da TV Vogue no seu smartphone. Até o próximo Dicas Bárbaras.